Olá, querido amigo, querida amiga, você pode ter a mais perfeita confiança, a certeza de que não importa o momento em que você esteja vivendo, Deus jamais vai abandonar você, jamais vai deixar você de lado, jamais vai te esquecer, jamais vai cuidar de outros e não cuidar de você. Ao longo do meu ministério, muitas pessoas eu já ouvi falarem assim, não, eu nem oro a Deus porque eu acho que Deus já me deu tanto, eu nem tenho coragem de pedir, outros dizem assim, não, mas eu vejo que tem tanta gente que precisa mais que eu não tenho coragem de pedir, que é isso, amigo, não limite Deus, Deus ama você, Deus se preocupa com você, Deus quer o seu melhor, Deus é apaixonado por você, você é filho de Deus, filha de Deus, Ele não vai te abandonar. Olha só que importante esse texto, João 1, verso 14 declara, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Bom, se Ele viveu entre nós, se Deus, Jesus que é o maior do céu, veio para a terra se tornar o mais humilde dos servos, para que você acha que Ele fez todo esse sacrifício? O sacrifício de Jesus não foi morrer no Calvário apenas, o que já seria uma grande coisa, mas Ele se tornar homem, Deus em pele humana, Deus com o coração batendo dentro de si para poder viver, essa disposição de servir, de morrer no meio, no seu lugar, de maneira extraordinária, linda, maravilhosa. Você acha que Ele fez todo esse sacrifício para depois te abandonar? É o pai que se joga na frente da filha para receber um tiro, fica aleijado e aí depois não quer nem saber da filha. Faz sentido uma coisa dessa? Alguém que arrisca a própria vida para poder salvar o outro e depois não está nem aí para o outro. É incoerente, não é assim que funciona. Por isso você pode descansar. Se Deus se fez homem para morrer por você, é porque Ele te ama de verdade, não é da boca para fora. Não é uma expressãozinha bonitinha, ah, Jesus te ama. Não, Ele te ama. E o amor dEle é incondicional. E isso deveria encher você de esperança. E você sabe, no menor sinal de esperança, continue, continue. Dias melhores virão para você, amigo. E pode começar hoje. Continue confiando nesse amor maravilhoso desse Jesus que jamais vai te esquecer, jamais vai te abandonar. E sempre, dos momentos difíceis, pega você no colo. Esse vídeo fez sentido para você? Então lembre-se que é o poder de Deus unido ao esforço humano. Compartilhe esses vídeos. É tão fácil, tão rápido, não custa nada. É só clicar ali em compartilhar e você vai compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos. E isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Um grande abraço a você. Fique com Jesus e vamos juntos orar. Conduz o Pai que estás nos céus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e porque o Senhor jamais nos abandona. Fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, Deus é Sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o Seu caminho. Deus é Sua força e fortaleza